Mas assim, nós tem medo é da polícia, nós tem medo é da polícia, foi o sinal. E aí mano, são 6 horas da manhã, não sei nem dizer o que eu tô fazendo no COD, mas é, esse é o primeiro vídeo da temporada, sei lá, qual temporada que é, 5? Esse mapinha aqui é o mapa de bomba suja, mas é, ainda não tá nem assim o dia pra cá, mas tá chovendo pra caraca, então, talvez você escute o barulho de chuva se sair, não sei se é bom ou ruim isso, mas é. Meu Deus do céu. Mas é, adicionaram essa assalte nova e mais CMG. Oi? Nossa. É, eu tô morrendo de sono, então nem sei, é, não sei de nada. Eu tava esperando que ia sair a pistolinha já junto, só que, pelo visto, vai ser só no meio da temporada. Ai, ai, essa hora só tem cracudo jogando. Ó, pega esse daqui então. Meu Deus, meu Deus, os caras tão jogando mais no anime, ó, não. Ó, não. Parece que sempre que sai uma temporada nova, eu sou obrigado a acordar cedo pra passar raiva. Pelo entretenimento aí de vocês, é mó legal, né? Caraca. Olha o que eu tô fazendo, velho. Ai, não sei o que eu tô... Nossa, velho, mas essa R tá forte pra caraca. Meu Deus, mano. É, o que tá mais forte do que a R é a camperagem, né? Porque os caras... Epa, andar não, jamais andarei. Nossa. Caraca, esse mapinha é bem interessante. Eu gostei que tá nublado assim, eu gosto tudo quando o tempo tá assim, sabe, nublado. Não sei porquê, mas eu tenho boas lembranças. Meu Deus! Não, não, não. Não é possível um negócio desse, cara. Na moral, o que que eu tô fazendo, velho? Ai, ai. Por último, eu tenho jogado bastante Splitgate. Eu acho que eu vou fazer mais vídeos lá. Por onde eu passo a Sony é uma mina, pra onde eu passo tem cara camperando, tá... Por sério, mano. Não tá legal, tá ligado? Não tá legal, não tá legal. Ai, ai. Meu Deus do céu, velho. Eu não aguento mais esse jogo. Naquele vídeozinho eu falei tão bem do jogo que pensaram que era vídeo patrocinado, mas isso não é. Eu tava gostando mesmo. Eu não tô gostando disso. Não tô gostando dessa partida, cara. Eu simplesmente não tô gostando dessa partida. Não tá legal. Ai, meu... Cara, eu vou falar que eu tô me divertindo para um cacete. Uau! Estou divertindo, mano. Nossa. Acho que a pior decisão da minha vida foi acordar 3 horas da manhã pra... Ai, vou gravar COD. Nossa. Os caras só colocam SMG e Assault. SMG e Assault. SMG e Assault. Saudade de... Ai. Saudade de quando eu... Ah, saudade. Saudade de uma época aí. Por toda temporada nova, eles adicionam SMG e Assault nova, só que nunca... Ai, mano. Já vai mais uma. Só de bônus. Eba. Ai, cara. Pô, na moral, mano. Eu simplesmente não quero jogar com essa AR. Ela é muito ruim, mano. Bem melhor. Nossa. Ah, meu Deus. Ai. Boa. Nossa, mano. Como é que dei sem nada pra segurar o recuo? Com um cano que dá mais recuo ainda. Se eu não segurar, ela vai ir lá pra lua. Eu não tô fazendo... Não tô mexendo no... Eu não tô mexendo no... Pra controlar o recuo. O bagulho vai... Literalmente o carinha mira pro alto. Antigamente eu não conseguia segurar o recuo assim. Tipo, eu não tinha costume de jogar de SMG, sabe? Só que por causa do Warzone, etc. Eu acabei melhorando bastante minha mira nesse... Nesse ponto. Nossa. Sai de mim. Ai, ai, ai. Mas eu sinceramente não curto jogar de assalto, velho. Cê é louco. Eu ia pegar esse SMG nova, mas não vale a pena eu gastar dinheiro pra comprar... Ah, não. Não tô afim, mano. Sinceramente, cara. Nossa, velho. Eu só tenho cracudo jogando nessa hora. Aí, cê perdeu de Vissat, maluco. Sai! Esse vídeo provavelmente vai ficar uma bosta. Eu acordei cedo pra tentar gravar alguma coisa, mas... Mano, não tem como, cara. Eu sinceramente tô muito tiltado pra conseguir fazer qualquer coisa no joguinho, mano. Na moral. Tchau. 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 Mãe? Mãe? Tchau. Réal. Obrigado.